Música Música Mó tabela, mó função, elas não aguentam não Se envolve com os do Inocop, se perde com os do Afundão Se envolve com os do Rosana, se perde com os do Capão Vai devagar no chão com o bundão, dá um raspão Sobe, sobe, empine, empine, sarra, sarra nos irmãos Sarra, 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 sarra dos irmãos Sarra, 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 sarra dos irmãos Ela procurou o patrão, mas encontrou com o gerente Pam, 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 tu bate a bunda, pam, 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 safada, médium Pam, 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 tu bate a bunda, pam, 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 safada, médium Pam, 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 tu bate a bunda, pam, 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 safada, médium Você é louco? Nossa, tô vendo que a gente tá gravando, viado É difícil a letra? É muito difícil? Tá lembrando a letra? Calma, vou começar Tá bom, 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 ela só quer dar paladrão Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, ela só quer dar paladrão Reggae bebida de ladrão, é o uísque Red Bull Se quiser beber com nós, vai ter que tremer o bum 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 Vai ter que tremer o bum 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 Vai ter que tremer o bum 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 Vai ter que tremer o bum 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 Tag Records, já pra ninguém copiar E aí, fiote! Tá bom Pagulo 2 Pagulo 2 Mó tabela, mó função, elas não aguentam não Se envolve com os do Inocope, se perde com os da Fundão Se envolve com os do Rosana, se perde com os do Capão Vai devagar no chão com o bundão, dá um raspão Sobe em pina em pina e sarra, sarra nos irmãos Sarra, 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 sarra nos irmãos Sarra, 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 sarra nos irmãos Ela procurou o patrão, mas encontrou com o gerente Pam, 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 tu bate a bunda Pam, 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 safada, médico Pam, 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 tu bate a bunda Pam, 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 safada, médico Pam, 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 tu bate a bunda Pam, 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 safada, médico Você é louco? Nossa, tô vendo aqui pra ver aqui, rapaz Mas não tá gravando, viado É difícil a letra? É muito difícil? Tá lembrando a letra? Calma, vou começar Tá bom, tá bom Oi, tá bom Tá bom, tá bom Oi, tá bom Ela só quer dar pra ladrão Tá bom Tá bom Oi, tá bom Tá bom Tá bom Oi, tá bom Ela só quer dar pra ladrão É que bebida de ladrão É o uísque Red Bull Se quiser beber com nós Vai ter que tremer o bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum Já pra ninguém copiar Aê, fiote Tá bom É competição de bunda É uma melhor que a outra Bate a polpa Treme a polpa Bate a polpa Treme a polpa Bate a polpa Treme a polpa Balança a bumbum da bunda Balança a bumbum da bunda Aê, novinha Ixigaki, na xicatuca Balança, balança